Sebastião Rodrigues Maia. Esse é o nome do pai do sol no Brasil, o nosso Tim Maia. Tim ganhou esse título graças a dois discos gravados na década de 70, Tim Maia Racional Vol. 1 e 2, que definiram a solmúsica brasileira. Os discos foram produzidos quando o artista fazia parte de uma seita muito citada nas canções dos álbuns. Em Bom Senso, faixa 2 do Vol. 1, Tim relata suas vivências mundanas e como naquele momento o artista estava em um novo caminho. Apesar da qualidade indiscutível das produções, os álbuns ficaram um bom tempo no esquecimento. Depois de alguns anos, o interesse pelos discos renasceu, sendo descobertas até canções inéditas, que formaram o Vol. 3, hoje disponíveis nas plataformas de streaming. Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase mudo No entanto, num segundo Esse livro veio à mão Já senti Saudade Já fiz muita Coisa errada Já dormi Na rua Já pedi Ajuda Ajuda Mas lendo atingi O bom senso Mas lendo atingi O bom senso A imunização Racional Já virei Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase mudo No entanto, num segundo Esse livro veio à mão Já senti Já senti Já senti Saudade Saudade Já fiz muita Coisa errada Já dormi Já dormi Já dormi Na rua Já pedi Ajuda Mas lendo atingi O bom senso Mas lendo atingi O bom senso A imunização A imunização Música Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase mudo No entanto, num segundo, esse livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua Já pedi ajuda Mas lendo atingi o bom senso Mas lendo atingi o bom senso A imunização Nacional Música 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 Música